Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Subaru Empresa WRX STI 2004 Com motor Boxer 2 litros 16 válvulas turbo da família EJ Que gera 42 kgfm a 4.400rpm E 280 cv a 6.400rpm Motor dianteiro e tração integral A pista é High Road Sinta o ronco do Boxer Sem visão interna Câmbio manual de 6 marchas Um equilíbrio dinâmico muito bom Graças a tração integral e o motor Boxer Deu para engatar a 5 da 6ª Lembrando que a Subaru tem 3 WRC Entre os fabricantes Ou seja, você sabe o campeão de ir ali O Land de ir ali SUV e picape vai Onde vai né Terra Sem choro nem vela Olha Olha ali Deu até uma Então é o traseiradinho Olha o equilíbrio dinâmico muito bom Lembrando que esse 2004 ainda é herda Embora seja na 2ª geração da empresa É a da 2ª geração da 1ª né Da plataforma da 1ª geração Deixando o ronco para vocês Olha só Contadorias de feijão do GT6 Sem visão interna Aliás Azul com rodas douradas É combinação clássica Deu uma adianteirada ali Mas é leve Ou seja A regração integral Sempre se dá bem aqui Olha Olha Deixa o ronco para vocês Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau